Bom dia, é um prazer estar sentada aqui nessa comissão. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da senadora Ana Rita. Gostaria também de cumprimentar o senador Paulo Paim e aos demais presentes. Quanto à questão dessa emenda constitucional, que foi aquela festa dia 2 de abril de 2003, na promulgação que o senador esteve presente. Então, assim, quando se fala em trabalhador doméstico, a gente é associada à época da escravidão, de sermos negras, minorias, de não ser regida pela CLT. Então, nesse debate, dessas questões, concordo, sim, com o excelentíssimo ministro, quando ele fala de flexibilizar. Sim, o banco de horas também concordo. Vou mudar de microfone aqui para ficar melhor. Então, assim, é inviável que um projeto desse passe no Congresso, já que nós lutamos, já vem de um há muito tempo, essa questão de igualdade de direitos trabalhistas. Tem aí a senhora Tânia Mara, que ela também participou da comissão, quando foi para regulamentar essa questão do fundo de garantia, do auxílio, a renegociação das dívidas previdenciárias, também concordo, que seria um meio, porque, muitas vezes, a pessoa está lá há mais de 15 anos trabalhando em uma casa, mas só o último ano é assinada a sua carteira. Quanto à questão da fiscalização, concordo, o domicílio, sim, é inviolável, salvo via judiciário. Então, a campanha que nós fazemos dentro do Distrito Federal, e acreditem em todo o Brasil, seria na questão de denúncia. Ministra, aqui, onde está o poder executivo, o poder judiciário e o legislativo, é grande ainda essa questão, de sermos considerados uma minoria. Dentro do Distrito Federal, a base nossa é mais de 300 mil senadores, dentro do Distrito Federal. Agora, são mínimas. Nós fizemos um levantamento, mas, para a UDIESE, tem que ter uma estatística para ser considerada, para entrar na estatística do UDIESE. Então, tem um percentual, acima de 1% já entra na estatística. Quando pedimos para a Lilian fazer esse levantamento do UDIESE, ela falou que seria muito complicado. Então, é um trabalho minucioso. E a questão de outra coisa aqui, do auxílio seguro, do acidente, que muitas vezes não é uma questão que nós vamos ficar sem ter como laborar. E quando nós perdemos a vida? Quem se responsabiliza? Batemos também nessa questão das creches. Que, a partir do momento que nós também nos deslocamos ao trabalho, nós temos família, nós temos filho pequeno, idade escolar. Tivemos agora o debate da educação. Vem a Conferência Nacional da Educação. Participo também por ser estudante de pedagogia, quinto semestre. E batemos muito nessa questão das creches, Paulo Paim. Porque é uma questão crítica dentro do Distrito Federal. Outra coisa que temos aqui, que eu bato também, eu concordo, que se a igualdade de direito, lá no capítulo 2º, do artigo 15, então concordo sim. Poderia baixar a alíquota de 12 para 8. Agora, não concordo com a questão do banco de horas, da questão da multa do 40%, poderia fazer sim. É uma sugestão aí, foi uma coisa que nós debatemos muito. Então, faça-se uma poupança para poder chegar na demissão. sem justa causa, paga-se os 40%. Hoje em dia, para termos e sairmos dessa questão do trabalho escravo, vai ter empregado dentro do Distrito Federal ou dentro do Brasil, quem tem condições. A questão do cuidador, há uma lei de regulamentação dentro do Senado do senador Valdemir Moca. Então, são também categorias diferenciadas. Já está desmembrado, se não me engano, já está no Ministério do Trabalho, esse novo sindicato, para desmembrar o cuidador do trabalhador doméstico. É isso que eu pensei. Porque era vinculado. Tanto eu faço parte do trabalhador doméstico, como faço parte do cuidador. Eu laboro nessas duas funções. Então, muitas vezes, pedimos a nossos patrões que recolham o fundo de garantia, o seguro, o desemprego, porque muitos também não têm essa questão que sabem que, a partir do momento que ela é demitida, ela tem aí. O governo paga. Não precisa estar necessariamente inscrito no seguro e no fundo de garantia. Ele paga três meses do seguro. a campanha que nós estamos fazendo, a associação, porque eu também sou diretora de assuntos sindicais, dos sindicatos, dos empregados domésticos, do Distrito Federal. A campanha que a entidade que estou presidente, fazemos na parte da conscientização de direito do trabalhador doméstico. Ele tem que se mobilizar, ele tem que fazer a denúncia. A partir do momento que ele faz a denúncia, nós podemos acionar a superintendência. então, quanto a essa questão também daqui, que o Guilherme colocou também muito bem, também concordo. E a fiscalização, sim, poderia ser via judiciário. Então, pedimos a todos os parlamentares, a senadora, que também intervenha, que continua e não adiantou nada a gente ter feito aquela festa no dia 2, a promulgação, o fim do resquício da escravidão no Brasil. E hoje, nós estamos aqui discutindo a mesma coisa, como foi inserida lá da PEC 478, 2010. Então, igualdade de trabalho é igualdade de trabalho. é igualar tudo aquilo que os outros trabalhadores urbanos têm direito a nós, trabalhadores domésticos e os rurais. Então, peço encarecidamente que a gente revê essas propostas que foram colocadas aqui pelo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que eu tenho muito prazer de estar aqui ao seu lado. Então, assim, podemos fazer outras propostas e ouvir principalmente a categoria, que no momento só é representado aqui, dentro do Congresso Nacional, através de quem? Da senhora Creuza e eu, que estamos aí na luta de correr, ela não pôde estar presente por estar também na convenção da OIT em Genebra. Então, batemos muito, Paulo Paim, nessa questão do trabalhador doméstico. E sei que o senhor é um dos senadores da bancada trabalhista que bate muito nessa questão, tanto do previdenciário como na questão do trabalhador doméstico. aqui a oportunidade, espero ter estar batendo também junto com a Anamatra, que eu tive o prazer de conhecê-la agora. E gostaria também, mais uma vez, senhor Avelina aqui do Doméstico Legal, que nós já conhecemos há um bom tempo de estar aqui presente, a SPM, que é representante da ministra Eleonora, Então, eu, na condição de trabalhadora doméstica, como sou, que eu ainda trabalho, ainda estou dentro da casa, só que estou só nos finais de semana, porque, na semana, eu estou liberada. Então, eu bato muito nessa parte. Que seja regulamentada essa PLS 224, do mesmo jeito que foi lá quando a Benedita pediu para ser incluída aqueles 16 artigos, que continue que a nossa luta é uma luta de uma minoria que não é reconhecida dentro do Brasil. Brasil, mas, a partir do momento que a própria senadora sai de casa, ela deixa alguém lá na casa dela. Nós somos vigilantes, nós fazemos papel, muitas vezes, de terapeutas, e por uma categoria que é, como é que diz, não é fracionada, que é muito batida na questão por sermos negras, nordestina, e não termos escolaridade, muito pelo contrário. Nós vamos fazer da qualificação, capacitação, para que, hoje em dia, quando qualquer um de vocês aqui precisarem de uma trabalhadora doméstica, ela vai estar qualificada e capacitada para atender. Agora, hoje em dia, tem trabalhador doméstico dentro da sua residência que realmente pensar no trabalhador. Então, em caso do ONU, faça o melhor para o trabalhador. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigada.